Música De tanto verdinho que eu fumei Meu mundo todo ficou Verde da cor da folha Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva Verde da cor da folha Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva O verde é os olhos daquela menina morena que me deixou E as águas do Rio Tietê que de tanto louco ficou Mário Braspa de santa é vermelho mas o Luíde é Eu vi a Iana esbancando o Chris Brown e o Zema Thomas ficou Verde da noite eu vi o arco-íris e ele era todo Verde Confesso que ainda não vi nem doente mas vi os Smurfs Verde Parecia até um ebolha de uma Rousseff com cabelo Verde 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 De tanto verdinho que eu fumei Meu mundo todo ficou Verde da cor da folha Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva Verde da cor da folha Venenosa erva Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva My name é MC Osh Osado desde privete E na escola do funk Meu professor é o da leste Por isso vou dar-lhe o papo Nego vê se não se esquece Que quem não usa colírio Tem que usar Juliette Agora eu tô sem vergonha Casei com duas gatoras Uma se chama Maria A outra Maria Ruana Eu sei que as tuas me amam Só que é só inveja por cama Junta a loucura com prazer Pra tu ver que brisa morre Na boa te olho o style Ouro 18 o quilato Odiado das princesas E com a mente suada Procure se adiantar Antes de tá no recalco Mas eu prefiro o mundo verde Do que o mundo de maldade Verde da cor Verde da cor Verde da cor Verde da cor da folha Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva Verde da cor da folha Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva Esse é o barco do Daleste E aí